Rua Filogone Peixoto, bairro Aviso, virou ponto de referência uma árvore onde foi construída uma casa. É a Rua da Casa da Árvore, e acreditem, tem morador fixo, que leva uma vida aparentemente normal. O nome do dono da casa é André Calmon, linharense que não tem onde se estabelecer. Não tinha. Todos os dias a rotina de André é de subir esta escada, com cuidado, acessando o único espaço da casa, toma uma água, se alimenta e tira aquela soneca. André vive de ajuda. Ele diz que muitos moradores doam alimentos e acabou de receber uma oportunidade de trabalho. A primeira pessoa a me ajudar aqui foi uma família da Pedramix, que mora na beira do rio. Assim que eu cheguei, que eles me viram dentro do mato, eles trouxeram logo uma mamita de comida. Primeira ajuda, com fome, comida é prioridade. E depois vem vindo a ajuda da padaria Diniz. Todo dia meu café também, 5 da manhã. Só tem que me agradecer e tem que falar. E depois, para tudo ficar melhor ainda, a ajuda da RB Oficina, Galego Oficina, a qual eu estou fazendo esse biscate e hoje já recebo meu primeiro pagamentozinho. Morar em espaços alternativos tem sido a solução para o dono da casa da árvore do bairro. A criatividade do André chamou a atenção, mas antes de ter a casa da árvore, ele morava aqui, exatamente onde ele está visitando agora. Aqui foi a primeira residência, mas deu muita formiga, começou a vir uma cobra muito esquisitona, veio umas três vezes. Aí eu me retirei daqui, deixei só para botar o material da reciclagem e escalei uma árvore, que é aquela árvore lá. E lá eu estou me sentindo um pouco mais seguro até as coisas se assentarem, eu poder alugar uma kitnet para também desocupar a árvore, em nome de Jesus. André fez muitas amizades na rua Filogônio Peixoto. O cara é sossegado, ele não mexe com nada errado, não faz nada de erro. Ele fica aí tranquilo, cata a reciclagem dele, agora ele arrumou um bico para fazer ali, limpar a oficina de um cara ali, até as nove. Aí quando dá a noite, ele sobe na árvore ali, vai dormir, de manhã, sucessivamente assim, a vida dele é essa. Enquanto eu estava fazendo a matéria com o André, um amigo disse que hoje vai doar uma marmita para o almoço dele. E já deu dez reais para ajudá-lo num corte de cabelo. Aí eu vou trazer uma marmita para ele, já ganhou dez reais ali, eu dei a ele, para ele cortar o cabelo dele. O que a gente puder fazer para ele, a gente faz, né? É uma pessoa aqui de correria, mexe com reciclagem para ter o dinheirinho, né? Então, quem quiser ajudar ele, eu vou ajudar ele. Cristão, André me confidenciou que vem orando para que Deus mande anjos para lhe ajudar, com documentação e até moradia social. Quem sabe alguém esteja ouvindo, possa me ajudar. Eu vim para Linhares para me restabelecer em Linhares. Que eu morei em Linhares há 40 anos atrás. Isso aqui era mato. Então, foi a melhor fase da minha vida, foi a cidade de Linhares. Por isso que depois que minha mãe faleceu, entristeci, caí em depressão, escolhi Linhares para retornar. E viver aqui até o Papai do Céu chamar. E não é que essa ajuda realmente chegou? A fiscalização da Prefeitura Municipal esteve no local por causa da localização perigosa da árvore. Mas avisou que André vai ser assistido pelo município com documentos e estadia. A casa da árvore, de acordo com o município, será retirada do local. A esperança dos amigos é que, a partir de então, a vida de André comece a virar a página. Então...